A alvação de Pensilha, 121 de Sábado. Glória a Deus. 121 de Sábado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venimos com a força e a glória de Deus. Eu peço a glória de Deus nos der. Eu lego meus olhos para o monte e de onde virá meu socorro. E meu socorro vem do Senhor e que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não o cosquemejará. E esse que não o cosquemejará, nem dormirá o guardo de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor com o sol não te molestará de dia e meia lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal e me guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém. Uma palavra bastante conhecida aonde vimos o Senhor e o Senhor tem prazer de nos socorrer. Ele tem prazer de criar caminhos novos na nossa vida. E o dito um dia, esse Deus é o guarda fiel do seu povo. E diante de tantos varados, muitas montanhas, ventavais que passamos, dia de tristeza, angústia, e muitas das vezes achamos que mudaria a conta de estar aqui e atravessar mais um Jordão, mais um ventaval, e atravessar mais um temporais, bendito o nome do Senhor. Mas naquilo que nós, irmão, depositamos na mão de Deus, o Senhor entende tudo, ele vê tudo, glória o nome do Senhor. E como o salmista, irmão, na sua prova, na sua angústia, na sua perseguição, na sua tribulação, e quando chegava a guerra, que era o fim da nossa própria vida, e que alguém contava com a sua derrota, bendito o nome do Senhor, irmão, e que quando as tuas forças se acabam, agora o nome do Senhor, irmão, mas no interior, dentro da nossa própria alma, irmão, irmão, ele tem um grito de guerra, glória o nome do Senhor, irmão, e por certo, naqueles dias, diante da sua pouca força, e que ele foi vendo, irmão, que achava que ia perder, e ele colocou a sua confiança, e vamos colocar a palavra na nossa própria vida, e ele, irmão, de dentro da sua própria alma, ele só tinha um grito de guerra, glória o nome do Senhor, irmão, e eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, e, irmão, de repente, foi respondido para ele, glória o nome do Senhor, o meu socorro, bem do Senhor, que fez os céus e a terra, bendito o nome do Senhor, e quanto de nós, e que está aqui vendo, dentro desse ensaio, essas avelices, esses músicos, esses encarregados, do ministério, a irmandade, glória o nome do Senhor, e quanto de nós mesmo, o vento passou na nossa vida, a guerra somou a nossa caminhada, glória o nome do Senhor, e achava que era o fim de tudo, que não tinha mais jeito, mas dentro do teu interior, glória o nome do Senhor, o desejo é que está aí dentro do teu coração, bater no peito, e dizer que eu sou músico da congregação cristã no Brasil, e lembrar que eu sou organista, sou encarregado, e lembrar que foi colocado sobre os meus mongos, uma responsabilidade, mas quando cai em mão a força do homem, a de Deus aparece, glória o nome do Senhor, e diante da visão dessa palavra, e Deus anunciou para nós que está aqui, o teu brinco de guerra, que está dentro de você, e solta, amigo, desse ensaio, é que eu vou passar na tua vida, eu vou levantar a tua cabeça, eu vou mudar a tua história, eu vou devolver a alegria da tua alma, e você vai ter motivo para a glória, bendito o nome do Senhor, eu levo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, e se for perguntar, banque em banque, irmão, quanto desespero, e nós vem passando essa semana, esse mês, agora o nome do Senhor, o adversário que assistiu, ela vai voltar para trás, ele vai desistir, ele não vai dar conta, agora o nome do Senhor, mas esqueçam que dentro do interior, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo da Grécia, ele tem o nome de Deus, que trabalha no silêncio, e no oculto da nossa própria vida, e na visão dessa palavra, eu tenho vontade de pregar para esse lugar, agora o nome do Senhor, ainda que alguém olhe para você, e que não dá nada para você, mas bendito, será a tua entrada dentro dessa graça, bendito será a tua entrada, bendito o nome do Senhor, lá onde você passar, eu vou estar contigo, onde você for, eu vou estar contigo, agora o nome do Senhor, e tu é instrumento, na minha mão, te anuncia a Deus, e fui falando para ele, o sol não vai, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não postelejará, sabe o que ele significa irmão, o nosso Deus não dorme, ele não fecha os olhos, não descansa, ele está com os olhos, 24 horas, olhando para nós irmão, vendo os nossos passos, a cada dia, não levantar, não deitar, não vá, não vem, glória ao nome do Senhor, o Senhor conhece, sabe, a tua necessidade, então dentro desse ensaio, dá de tudo o que você trouxe, de melhor dentro desse ensaio, hoje, dá o teu glória, dá o teu louvor, dá o teu cântico, dá o teu canto, dá a virtude, dá aleluia, dá o dedeado o ovo, dá o tocar, o soprar, o instrumento, o que você trouxe hoje aqui, dá para o teu Deus, hoje nesse ensaio, aleluia, 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 e eis que não nos queira gerar, não dormirá o guardo em Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, irmão, uma árvore, ela possa ser pequena que for, mas ela faz sombra, ela tem sombra, a gente caminha a estrada fora, quando o calor está grande, a gente vai com a beira de uma árvore, às vezes aquela galinha, mas ela faz sombra, glória o nome do Senhor, nem que for para refrigerar, um minuto, um segundo, mas ela faz sombra, glória o nome do Senhor, e diz Deus para você que está aqui, vai ficando na comunhão, nesse ensaio, e que ainda que você acha que é pequeno, mas você faz sombra, glória o nome do Senhor, você é como uma árvore, glória o nome do Senhor, tem fruta aí, glória a Deus, o sol não vai te começar, minha luz da noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará tua alma, o Senhor guardará tua entrada, e a tua saída desde agora para sempre, glória o nome do Senhor, e o Senhor anuncia para nós que está aqui, e diante daquilo que o adversário, contou a tua tristeza, a tua derrota, mas o Senhor prega para nós que está aqui, eu apostei em você, você acredita? Você acredita, o Senhor apostou em você? Você acredita, o Senhor apostou em você? Ministério, você acredita, o Senhor apostou em você? Glória o nome do Senhor, o Senhor anuncia para nós que está aqui, glória o nome do Senhor, eu estou contigo, eu vou te guardar, vou te esconder, eu vou conservar você nessa graça, o adversário diz que você não vai dar conta, mas se for colocar usando, é que você está de pé, glória o nome do Senhor, dá para dar glória o teu Deus, glória o nome do Senhor, eu te anuncio a Deus, merece a palavra, glória o nome do Senhor, eu sou teu vado, eu sou teu pastor, eu sou teu juiz, eu sou teu dominado, eu sou teu médico, eu sou teu segurança, eu sou teu Deus, glória o nome do Senhor, levanta tua cabeça, se coloca de pé, bate o pó da roupa, bate o pó da poeira, se coloca com os inesão, eu preciso de você nessa obra, eu vou precisar de você, nesses últimos dias, essa cidade vai ficar pequena, eu preciso de teus pés, eu preciso do teu dor, eu preciso do teu instrumento, o céu precisa, e a terra vai confessar, que eu sou Deus, não desista, não desista, não para, e não avisando a palavra, não para, não para, não para, não para, não para, não para, eu sou teu guarda fiel desse povo, ainda que você acha, que o Senhor esqueceu de você, mas se for sentar, e contar os milagres, que você já viu, e alcançou, dá para crer nessa palavra, que o Senhor está contigo, glória o nome do Senhor, lego meus olhos, para o monte, de onde virá o meu socorro, vamos fazer esse ensaio, fechar ele com chave de ouro, irmão, já deu para sentir, o cheiro do milagre, dessa palavra, já deu para perceber, glória o nome do Senhor, e que o Senhor, já está trabalhando, a terra, já está esperando, o cumprimento, do desenho do teu coração, não vai demorar muito, a minha ilumina, Deus vai passar na terra, e para provar, que eu sou contigo, glória o nome do Senhor, até hoje, eu guardei, a tua descendência, a tua geração, eu vou guardar, enquanto você, viver nessa terra, fica aqui, glória o nome do Senhor, não sai daqui, glória, bendito será, tua entrada, e bendito será, glória o nome, o teu sair dessa terra, por reino, do amor é de Deus, dá o que você trouxe, desse ensaio, Senhor, só trouxe o glória, está bom, Senhor, só trouxe a meia, está bom também, Senhor, não sei nem tocar, está bom também, que o Senhor, vai tomar caminho, e vai provar, com o teu adversário, que nem o sol, nem a lua, nem o vento, nada, nada, vai carrar, você nessa terra, e daquilo, que nós não dê conta, o Senhor, fará por nós, essa é a palavra, Deus seja louvado, amém!